Depois de receber denúncias de maus tratos, uma força-tarefa envolvendo o Ministério Público, polícias civil e militar, vigilância sanitária e conselhos tutelar e de psicologia interditaram uma clínica na região nordeste de Anápolis. A estrutura do local é boa, tem até piscina, mas os fiscais encontraram várias irregularidades. A clínica não possuía o devido alvará de licença sanitária, assim como seu projeto arquitetônico. Existiam também medicamentos regulares que estavam na clínica sem as devidas prescrições ou prescrições de forma incorreta. 30 pessoas estavam internadas na clínica, algumas involuntárias. Segundo a Vigilância Sanitária, idosos, dependentes químicos, pessoas com problemas psiquiátricos e até menores de idade estavam juntos no mesmo espaço. A grande preocupação é do ponto de vista também social e também integridade dessas pessoas, porque várias delas não precisariam estar ali como dependentes, mas encontram-se às vezes por força até da sua própria família. Essa já é a sexta clínica de reabilitação interditada em três meses aqui em Anápolis. Os motivos são os mais variados. Suspeitas de maus tratos, cárcere privado, más condições sanitárias e até internação involuntária. Os internos são resgatados e devolvidos às famílias. E os proprietários são notificados. Se comprovadas as irregularidades, as multas na esfera civil variam de R$ 150 a R$ 80 mil. Os donos dos estabelecimentos também são investigados criminalmente pela polícia civil. Ainda existe um grande número de clínicas que sim poderão ser visitadas, além de outras também que já sabendo das ações estão se deslocando para outros municípios. Ainda existe um grande número de clínicas que sim poderão ser visitadas, além de outras também que já sabendo das ações estão se deslocando para outros municípios. Ainda existe um grande número de clínicas que sim poderão ser visitadas, além de outras também que já sabendo das ações estão se deslocando para outros municípios.